O fato ocorreu lá na cidade de Matipó, a polícia militar estava em operação batida policial no intuito de reprimir e prevenir crimes violentos naquela cidade. E os militares durante o patrulhamento, eles conseguiram, verificaram um cidadão em atitude suspeita que já estava correndo na direção de uma motocicleta, o que levantou mais ainda a suspeição quanto ao comportamento desse cidadão. A PM, então, abordou ele e localizou na cintura desse indivíduo uma arma de fogo, que é um revólver calibre .38, marca Taurus, e também munições, seis munições do mesmo calibre da arma. Diante da situação, o indivíduo foi preso, a arma apreendida, e é importante ressaltar que, ao abordar, verificou-se que era um indivíduo contumaz na prática de roubo naquela localidade, e também a passagem, como ele é um suspeito de homicídio. Então, assim, foi uma atuação devido ao tirocino policial, daquela percepção do policial do indivíduo em atitude suspeita, que acabou gerando uma excelente ocorrência com essa apreensão, retirou essa arma de fogo de circulação. A gente tem que ressaltar que é uma arma de fogo que estava em uma situação irregular, ilegal. O indivíduo não tem o porte de arma, então, isso dá a impressão de que ele também não estava com boa intenção ao portar essa arma.